Se você encontrou o Evangelho que Mateus escreveu, a gente vai ler do versículo 24 no capítulo 7 até o versículo 29, mas meditaremos até o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 7, 24, portanto todo aquilo que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, terminando Jesus de proferir estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas, com os seus ensinos, porque Ele as ensinava como quem tem autoridade, como os mestres da lei, não como os mestres da lei, feche os seus olhos, oremos ao Senhor, Senhor nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor esta noite, porque o Senhor tem cuidado de nós, a Tua Palavra tem nos sustentado, tem nos iluminado e direcionado, por isso em Tuas mãos entregamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa expor a Tua Palavra e nos revelar a Tua vontade para nossas vidas nesses dias, é o que pedimos ao Senhor esta noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos queridos, esse é um texto maravilhoso demais, a bem verdade é que Jesus é maravilhoso demais e as palavras proferidas por Ele, devem ser alvo da nossa maior atenção, é Jesus quem nos direciona irmãos, é a Palavra de Deus quem nos conduz, a nossa dificuldade às vezes é lermos, compreendermos e aplicarmos a Santa Palavra de Deus, esse texto aqui é o finalzinho do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é o sermão mais maravilhoso pregado em toda a história do cristianismo, tudo aquilo que nós já ouvimos hoje de lindo, está baseado aqui nessa cultura do reino e o Evangelho que Mateus escreveu é o que fala de maneira mais sistemática e mais aprofundada, esse sermão pregado por Jesus, sem dúvida alguma o sermão mais lido também em toda a história do cristianismo, Jesus no Sermão da Montanha, na verdade Jesus Ele iniciou o seu ministério com 30 anos de idade e o início com 30 anos não é por acaso, os rabinos costumavam iniciar o seu rabinato a partir dos 30 anos de idade, era a idade aceitável para que um rabino começasse a ensinar e a ter para si os seus próprios discípulos, por isso Jesus começou sendo o rabi da Galiléia, o mestre da Galiléia Ele começou com 30 anos de idade, Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão e logo após esse batismo a palavra nos diz que Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado por Satanás, Jesus depois disso Ele sai do deserto e volta para a região norte de Jerusalém, ali na Galiléia e começa a operar grandes curas, milagres e maravilhas aqui no capítulo 4 de Mateus já fala isso e Jesus Ele vinha ensinando, Ele vinha na verdade operando cura de forma que atraiu milhares de pessoas, centenas de pessoas estavam seguindo Jesus, o capítulo 5 que é o início do sermão começa dizendo assim que vendo Jesus a multidão que o seguia, subiu ao monte, se assentou em um local mais elevado ali e começou a ensinar os discípulos, começou a ensinar não só os discípulos mas também doutores da lei, os judeus que estavam ali na circunvizinhança e aí Ele vai ensinando toda a profundidade de um sermão que é a expressão exata da cultura do reino, é um sermão que expressa de forma profunda qual deve ser o nosso estilo de vida, a nossa conduta, onde devemos nos apegar, é aí que começa o Evangelho verdadeiro irmãos, não existe cristão que não siga os preceitos bíblicos, principalmente os fundamentos extremos e extensos do Santo Evangelho, da Santa Palavra de Deus, esse na verdade é a cruz que nós devemos carregar, é o dizer não para o nosso eu, a fim de seguirmos o que Jesus quer que sigamos e isso tudo está aqui expresso na Palavra do Senhor, a nossa dificuldade de ler a Bíblia também se torna em dificuldade de sermos cristãos verdadeiros, um cristão verdadeiro é o que nós lemos na Santa Palavra de Deus, no Evangelho que João escreveu no capítulo 14, ele diz assim a partir do versículo 15, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, irmãos, amar a Jesus e demonstrar esse amor a Cristo Jesus, não pode se limitar a expressões de oferta, de louvor no aspecto de cantar ou de ofertar, de doar para as pessoas que precisam, absolutamente, amar a Jesus é cumprir os seus mandamentos e amar ao próximo é algo que é muito simples segundo o próprio Cristo, mas Ele também ensina a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, o Evangelho é extremo, é radical, é profundo mas é o nosso estilo de vida, não há possibilidade de encontrarmos emendas na lei de Deus, não há possibilidade de encontrarmos circunstâncias as quais nós poderemos dizer, isso daqui eu não preciso fazer, não, tudo que está escrito aqui deve ser perseguido por nós com todo esmero, com toda a fidelidade, com toda a paixão, Jesus então vai trazer toda uma expressão, uma exposição linda no sermão da montanha, Ele nos ensina a orar, Ele mostra quem nós somos, que nós somos sal, que nós somos luz, Ele mostra as bem-aventuranças, as dificuldades da vida cotidiana, mas bem-aventurados aqueles que prosseguirem, na verdade, quando você lê o sermão da montanha, é uma espécie, a cultura do reino, mas é um reino de ponta cabeça, é um reino diferente de tudo aquilo que nós conhecemos sobre a face da terra, de todo o conceito humanista, hedonista, de todo o conceito que nós temos sobre um reino, tudo que nós desejamos hoje é sermos vistos e o sermão da montanha nos ensina que nós temos, que nós não podemos ser vistos, tudo que nós queremos é sorrir, é viver a vida toda alegre e o sermão da montanha nos mostra que não é assim, que bem-aventurados os que choram, por causa da justiça, porque eles serão consolados, então o sermão nos mostra que a nossa satisfação, ela pode ser relativizada, mas o Evangelho, ele é absoluto e não há possibilidade de ser diferente, quando chega no finalzinho desse sermão, de forma muito sábia, Jesus termina com essa pequena parábola dos dois construtores e das duas casas, que na verdade, não é nem uma parábola dos construtores e das casas e sim dos fundamentos, do que nos fundamenta, já percebeu como que nós cristãos temos dificuldade para lidar com as interpéries da vida? Com as dificuldades que nos confrontam todos os dias, em toda a extensão de nossa existência nessa terra? E as vezes quando vem e a batalha, a dificuldade, assim como quando Jesus acalma a tempestade, a palavra diz que de repente veio uma tempestade, na vida de fato é assim, de repente as coisas acontecem, a diferença, porque Jesus não vai proferir esse sermão para pessoas que nunca ouviram falar na lei de Deus, não, ele está falando para pessoas que conheciam a lei de Deus, ele está falando para fariseus, e agora aqueles que vão também se tornar cristãos, seguidores de Cristo, então esse sermão é para nós que estamos aqui, o insensato e o homem sábio, eles não são crentes e não crentes, não, está falando de pessoas que professam a mesma fé, isso é muito claro no texto, a diferença está no empenho, no esmero, no desejo, no ardor, no fogo dentro de cada um de nós, e na vontade de seguirmos ao Senhor em seus preceitos, perceba o seguinte aqui no versículo 24, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, talvez na sua Bíblia o homem sábio ou sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, olha que coisa impressionante, a gente começa a falar, Jesus começa a falar sobre a casa, ele vai proferir todo o sermão da montanha, e agora ele fala assim, portanto, todo aquele que ouve e pratica as palavras que eu acabei de falar, é semelhante ao homem sábio, é semelhante ao homem prudente, ele está falando que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele está falando sobre casa, quando a gente fala sobre casa, algumas coisas vêm à nossa mente, proteção, zelo, cuidado, descanso, abrigo, tudo isso tem a ver com a nossa casa, é a nossa casa, e onde vamos construir essa casa para toda a diferença, ele está falando de dois homens, um sensato e um insensato, um vai construir a casa sobre a rocha, o outro vai construir a casa sobre a areia, isso é muito comum, talvez para nós, nos nossos dias, não faça tanto sentido assim, mas naquele tempo, até hoje na verdade, nas regiões mais desérticas e na verdade nem tão desérticas assim, era comum por exemplo, no período de seca extrema, a areia endurecer e ficar extremamente firme, muito consistente, de forma que as pessoas construíam mesmo algumas coisas por ali, só que no tempo chuvoso, no tempo de mais águas, aquelas regiões viravam rios, e tudo aquilo que havia sido construído, era levado, por isso eles vão entender exatamente essa parábola de Jesus, eles vão entender exatamente o que Jesus está falando, porque eles conviviam com essa realidade em seu cotidiano, agora perceba comigo irmãos, nós criamos família, nos casamos, nós congregamos, mas nós fazemos tudo sem pensar em uma base de sustentação, nós não pensamos em como vamos fazer de fato, nós somos muito imediatistas, nós somos aquele pessoal do tapa-buraco, a gente não arranca o asfalto para poder colocar um novo e funcionar, a gente tampa os buracos que na próxima chuva serão abertos novamente e novamente virá a operação tapa-buraco, nós somos muito dado a isso, quando eu falo nós, não somos só os cristãos, mas o ser humano, de um modo geral, ele é assim, ele tem dificuldade, ele tem dificuldade para poder gastar tempo fazendo aquilo que vai durar mais tempo, nós somos imediatistas e queremos resultados imediatos na nossa vida financeira, vamos olhar para o nosso lado cristão, perceba as igrejas neopentecostais, por exemplo, eu não estou aqui para poder falar mal ou ofender, mas é uma verdade, eles têm a fórmula ou a receita para que as pessoas enriqueçam rápido, então você faz uma campanha de sete elos, ou você dá uma oferta especial, ou você faz o sacrifício de Abraão lá, com o seu fereço, o seu Isaac e assim sucessivamente, ou seja, é uma forma de ficar rico, rápido, isso é mentira, isso não existe, se a gente quer ser bem sucedido, tem que estudar e tem que trabalhar muito, porque nos foi dado saúde para poder trabalhar, então não existe esse negócio de unção da prosperidade, ah eu fui em Israel, eu consagrei um óleo especial, e eu vou trazer para ungir você e você vai prosperar, eu tenho aqui uma caneta para assinar contrato, pelo amor de Deus irmãos, essa é uma expressão da futilidade, ou como nós, é uma expressão de como nós pormenorizamos a profundidade do Evangelho de Cristo Jesus, nós vivemos 20 anos casados, 30 anos casados, a mulher faz da vida do marido o inferno, o marido faz da vida da espiritualidade, restaurar o seu casamento, tem que ter esforço agora para reconquistar a esposa ou o marido, tem que se apaixonar de novo por ela, a ponto de fazer com que ela ou ele se apaixone de novo por você, não existe um são do amor que vai sarar aquilo que foi causado de ferida, ou de abuso psicológico durante anos, e nós entramos na igreja buscando uma solução imediata, por isso, nós não temos condições às vezes, de lidarmos com problemas como o mundo está enfrentando agora, em todos os aspectos, seja ele econômico, emocional, ético, seja ele moral, seja ele natural, das causas naturais, guerras, rumores de guerras, a fome, que é o subproduto da guerra, e assim sucessivamente, até mudanças climáticas radicais, que tem mudado a saúde também das pessoas no mundo, nós não estamos sabendo lidar com os problemas que acontecem nos nossos dias, na nossa vida de forma particular também, com as perdas ou até com os ganhos, porquê? Porque nós não nos preparamos conforme o Senhor Jesus nos ensina que devemos preparar, o cristianismo irmãos, não é algo que eu venho aqui a frente e digo assim, eu aceito Jesus, tá bom, não, não é assim, nós é quem fomos aceitos por Ele, depois de termos sido atraídos pela sua própria graça, e aí iniciamos uma caminhada, que não será nada fácil, porque logo acima nesse texto aqui, antes de falar sobre os falsos profetas, Jesus fala sobre os dois caminhos, o largo e o estreito, o cristianismo é um caminho estreito, é um caminho de dificuldade sim, é um caminho onde nós precisaremos da luz que brilhe a vida, para que nos conduza até o final, juntamente com a sua própria presença, pois Ele quem disse, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, perceba então que o cristianismo não é aceitar Jesus hoje, e sentar no sofá, e esperar que as coisas aconteçam na vida, agora é uma nova prática de vida, é uma ortopraxia necessária para nós, agora eu tenho que ter uma cultura de leitura bíblica, de participar da congregação com os santos, agora eu preciso cavar mais fundo, para poder construir, edificar a minha casa sobre a rocha, esse texto, Ele apresenta isso, o homem sábio, o homem sensato, é aquele que dá ouvido ao Senhor, e Ele tem também temor, temor e reverência, abra por gentileza no Salmo 111, Salmo 111, Muitas coisas dão errado nas nossas vidas às vezes irmãos, na vida cristã, ministerial, e a gente não sabe dar explicação, a gente quer que as coisas se resolvam imediatamente, a gente não sabe explicar, mas a Bíblia explica tudo, Salmo 111, versículo 10, apenas assim, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que obedecem aos preceitos, o louvor, o seu louvor permanece para sempre, a verdadeira adoração, não são as canções que cantamos, mas o que está por trás dela, o que está por trás da canção? Quem eu sou? Quem você é? Onde está o teu coração? Onde foi edificada a nossa casa? Entende? O verdadeiro louvor, não são as expressões de música lindo que a gente ouve aqui na nossa congregação, os meninos que estão, de maneira tão linda, tem ministrado louvor, mas o verdadeiro louvor, quem conhece é só o Senhor, não nós que ouvimos, não nós, mas Ele sabe o que sai de dentro de nós e nós também sabemos, nós sabemos, nós sabemos onde estamos edificando a nossa casa, nós sabemos se o nosso relacionamento para com Ele, é um relacionamento de profundidade, apenas desejar, desejar a presença de Deus, não é suficiente para que Ele se manifeste, suspirar pela presença de Deus, cantar canções e dizer mais de ti, não é o suficiente para que Ele se manifeste, Ele se manifesta quando existe de fato interesse em conhecê-Lo, conheçamos e prossigamos em conhecê-Lo, portanto isso é adoração e louvor, é a busca constante por conhecer o Deus da nossa vida, como um filho que busca conhecer o seu pai, assim seguir os seus passos e se tornar então parecido com Ele, quando esse pai for um exemplo para o filho, quando o filho sentir admiração pelo pai, ele vai desejar ser semelhante, mas aí o filho vai ter que conhecer o pai e pode ser que o filho no fundo, depois ele não vai querer ser como o pai, ele vai querer ser porque ele vai observar se o pai trata bem a mãe, se o pai na igreja, ele vive uma vida bacana, mas em casa ele é o oposto do que ele é na igreja se ele é bipolar, se ele acorda abraçando hoje e dando tapas no dia seguinte buscar conhecer é ter intimidade, relacionamento, e intimidade não é só cantar canções que falem sobre intimidade intimidade, intimidade não é só ficar, não, intimidade é buscar conhecer quem é o ser da adoração, o alvo da nossa busca, do nosso desejo e nós temos que conhecê-Lo todos os dias, e como eu irei conhecer ao Senhor? a partir da revelação escrita, que é a santa palavra de Deus, e a partir da revelação manifesta na carne, que é o próprio Cristo o Deus encarnado, é aí que eu passo a compreender quem eu sou, e aí então eu começo a construir então você percebe que o sábio, ele vai gastar mais tempo irmãos mas no nosso mundo, na nossa vida, no nosso contemporâneo a nós, é uma espécie de, é uma velocidade muito rápida nós vivemos num frenesi desenfreado é uma correria muito grande, a gente quer construir mais rápido, a gente quer comida mais rápido nós não conseguimos ficar um minuto numa fila de banco nós não conseguimos esperar a comida ficar pronta por isso nós passamos no fast food, no drive-thru e nós compramos, porque é rápido, é tudo rápido e assim também tem sido, tem trazido isso para a nossa vida cristã é por isso que nós estamos enfrentando dificuldades é por isso a quantidade de apostasia nos nossos dias irmãos agora perceba aqui e... versículo 26 aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia então são duas casas perceba que as duas casas estão construídas no mesmo lugar, porque as dificuldades virão ali as duas casas aparentemente são iguais Jesus está fazendo menção aqui também, como se fosse a parábola do joio e do trigo, daqui a pouco ele vai proferi-las mais a frente mas aqui aparentemente as casas são casas de conjunto são casas idênticas são casas que olhando a superfície não existe diferença sobre elas é a mesma coisa a gente olha e fala gente, é a mesma coisa mas quando vier a tempestade tempestade, porquê? preste atenção versículo 25 agora desceu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram contra aquela casa contudo ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha versículo 27 desceu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda a chuva e a tempestade vem pros dois a diferença está entre ser sábio ou sensato e insensato Abraim Provérbios capítulo 12 por gentileza Provérbios capítulo 12 Versículo 15 O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio Jesus está nos aconselhando Ele está nos dizendo o que fazer a sabedoria consiste em ter temor a Deus o suficiente a ponto de respeitar os seus conselhos e ouvi-los porquê que eu devo ouvir os conselhos de Jesus? porque Ele não é apenas o alfa Ele também é o ômega se Ele é o ômega Ele está no final de tudo Ele conhece tudo Ele sabe tudo porque um de seus atributos incomunicáveis é a própria onisciência é o conhecer todas as coisas é o ter ciência de tudo o que já aconteceu e que ainda vai acontecer se Ele sabe de tudo os seus conselhos para mim devem ser ouvidos e praticados é nele mas como que eu posso ouvir os conselhos do Senhor? tem gente que me pergunta constantemente pastor como eu consigo discernir a voz de Deus? é fácil? está na Bíblia é só ler a Bíblia a voz de Deus está aqui Ele vai falar tudo o que a gente precisar o tolo, irmão Ele não ouve o conselho e as coisas sempre estão boas aos seus próprios olhos as coisas que Ele faz então Ele viu certamente Ele terminou muito mais rápido a casa dEle o sol ali certamente extremamente causticante e Ele percebendo o rapaz furando cavando, cavando, cavando enquanto isso Ele foi lá sobre a areia firme naquele momento era uma areia firme e Ele construiu a sua casa Ele terminou colocou uma rede na varanda deitou-se na rede pediu à esposa para trazer aquele suco assim dentro do abacaxi que eu sou doido para tomar aquele trem e ficou ali com o guarda-chubinha tomando o suco e olhando o outro cavando mais fundo e pensando assim que cara idiota já acabei há muito tempo estou aqui descansando já estou até curtindo estou até querendo fazer um espaço gourmet ali no fundo e o cara nem pesou alicerce ainda nem começou a construir só irmãos que vê as pessoas caminhando lá na frente sem nenhuma profundidade uma hora nós vamos ver o que vai acontecer com todos nós que caminhamos por quê? isso não é só na vida cristã isso é na vida de um modo geral irmão para com esse negócio de achar que dinheiro cai do céu tudo que aparece opa isso aí isso aí vai mudar nossa vida semana que vem nós estamos ricos investe dá problema chega um sócio que não tem vida com Deus não tem absolutamente nada mas faz mil promessas opa foi Deus quem mandou mas nós não perguntamos se foi Deus quem mandou nós não fazemos sociedade sem perguntar a Deus se devemos fazer nós não entramos em negócio que o dinheiro cai do céu porque dinheiro não cai do céu Deus disse assim a hora que vocês comerem do fruto vocês certamente morrerão e depois que o homem e a mulher comeram o fruto o Senhor falou assim a mulher vai multiplicar a dor do parto e o homem agora a terra vai produzir abrolhos e espinhos e vai se tornar mais difícil para você comer mas você vai ter que trabalhar então o trabalho não é do diabo quem deu o trabalho foi Deus e não existe esse negócio de ah gente amanhã eu entrei num negócio é um mês para poder ficar rico isso não existe nada acontece do dia para a noite como eu disse reconquistar a família que você perdeu ou deixou escapar pelos seus dedos reconquistar o amor da pessoa que você não deveria ter perdido isso tudo exige tempo ficar livre de um vício ficar livre de circunstâncias que você mesmo criou para si não acontece com um declarar eu estou são em nome de Jesus eu decreto que eu estou curado eu decreto que eu estou liberto desse vício desse trem não é assim vai ter que ter esforço irmão para ser guia Jesus também é assim a salvação é pela graça mas a peregrinação no evangelho ela exige abnegação exige esforço exige não para a salvação na peregrinação a salvação já foi comprada na cruz do calvário do calvário ela é de graça pela graça sois salvos isso não vem de vós é dom de Deus e não das obras mas para que ninguém se glorie porém a peregrinação exige a nossa abnegação a busca constante pelos prazeres da carne nem deve ter lugar nenhum na nossa vida a nossa busca deve ser a mortificação da carne constantemente para a glorificação do nome do nosso Senhor Deus e isso exige tempo o insensato ele olha para tudo e vê como está tudo bem o insensato ele não ele pode conhecer mas ele não sabe ele tem conhecimento mas não tem sabedoria para aplicar o seu conhecimento e por isso ele faz de forma insensata o insensato ele vê a aparência não a profundidade o insensato ele quer acabar as coisas rápido na velocidade para mostrar talvez para os outros que ele conseguiu vencer ele não pensa que um dia a tempestade vai vir porque aqui olha as casas foram construídas juntos aqui na parábola de Jesus de forma que veio a tempestade de forma que veio o vendaval para os dois então irmãos não importa você pode estar profundamente enraigado no Senhor ou superficialmente a tempestade vai chegar nas nossas vidas a diferença aqui não é aonde eu construo a minha casa no aspecto de mas o quão profundo no aspecto geográfico mas o quão profundo eu estou disposto a cavar para alicerçar a minha edificação na rocha que não pode ser abalada é aí que está o problema é que as pessoas pensam que é tudo assim a gente ouve reverendos como o reverendo Augusto Nicodemos o reverendo Hernandes Dias Lopes e aí os meninos ficam assim nossa esse homem é de Deus demais ele é benção demais e é verdade mas ele estudou a vida toda desde os 20 anos ele se dedica desde sempre a leitura das escrituras estudou na África do Sul estudou na Holanda estudou nos Estados Unidos é reitor da Mackenzie e um monte mas tudo isso ele gastou tempo ele investiu naquilo e nós queremos abrir o Youtube abrir a internet ouvir meia dúzia de ministração e sair por aí humilhando as pessoas que não ouviram a mesma pregação mas não há profundidade o nosso mundo precisa de uma igreja que tenha construído a sua casa sobre a rocha as pessoas a nossa volta precisam conhecer famílias que edificaram a seu lar sobre a rocha a sua casa tem que ser construída o que significa a casa nesse caso aqui a casa é o nosso estilo de vida Jesus está falando sobre o tipo de vida que vamos viver se sobre a rocha ou não ou superficialmente porque quando a tempestade vier e ela vem para todos o que vai permanecer é o que gastou mais tempo edificando a sua vida já pensou na vida cristã? já pensou quantas pessoas que foram mais radical já percebeu quantas pessoas estão abandonando a fé porque não estão suportando as tempestades que estão vindo sobre as nossas vidas hoje a gente percebe o que está acontecendo no Afeganistão mas muitos dos nossos irmãos estão entregando a sua vida para receberem a recompensa a qual não lhe pode ser tirada porque como disse o Jim Elliot não é tolo quem abre mão do que se pode perder para se apegar no que não é tolo quem abre mão no que se pode perder para se apegar naquilo que não se pode perder a nossa necessidade está irmão em gastar tempo para conhecer a Jesus eu acredito que nós já passamos dessa fase já deveríamos ter passado de simplesmente ir à igreja você, a pessoa ainda bem que vocês veem dia de quarta-feira irmãos eu sou apaixonado com os cultos de quarta-feira e quem pode quem é solteiro ainda e não tem tanta coisa para fazer em casa e tudo deveria participar de estudo bíblico reunião de oração escola bíblica dominical eu já contei para os irmãos várias vezes que eu o dia que a pastora me chamou para me repreender e me chamou e falou assim pastor eu era missionário missionário eu queria te fazer um pedido eu falei pode fazer pastor fala então eu estava lá estou indo pode falar ela falou assim você podia parar de vir no culto de mulheres eu falei assim porque era toda terça-feira eu tinha culto de mulheres eu fiquei triste irmão porque não entrava na minha cabeça está tendo alguma coisa na igreja e eu não participar aí eu ia para a igreja e subia em cima da laje e elas ficavam lá embaixo e eu ficava lá em cima morando outro dia eu contei isso para os meninos e os meninos riam de mim mas agora mês que vem eu vou pregar num congresso de mulheres nas assembleias de Deus quem te viu passar na prova e não te ajudou está vendo? o que eu quero dizer é que parte do nosso esforço parte do nosso esforço o nosso desejo há mais há 25 anos eu confessei a Jesus como Senhor da minha vida irmãos o que eu fiz até hoje tudo o que eu me dediquei até hoje foi buscar conhecer o Senhor na palavra é a paixão da minha vida é poder sentar em casa e poder ler duas, três horas de palavra da palavra de Deus é estudar é comprar livros de pessoas que estudaram 20, 30 anos e sintetizaram tudo fez PHD doutorado pós-doutorado e sintetiza em 500 páginas é lógico que eu vou ler o conhecimento dele porque eu quero ser edificado eu quero aprofundar o meu alicerce é necessário que isso aconteça a tempestade está vindo para a igreja irmãos e não é só disso aqui que Jesus está falando não é só desse momento das interpéries não é só das dificuldades que enfrentamos no cotidiano mas se você abrir comigo em 1ª Tessalonicenses por favor 1ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses olha o que diz o capítulo 5 a partir do verso 1º 1º aos Tessalonicenses 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 capítulo 5 verso 1º olha o que diz irmãos acerca dos tempos e das épocas porém não necessitais que se vos escreva pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite quando andarem dizendo a paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão até a vinda do Senhor é repentina até o dia da nossa partida é repentina o que nós precisamos fazer nos aprofundar conheçamos e prossigamos em conhecer desceu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram contra aquela casa tanto a que foi construída sobre a rocha quanto a que foi construída sobre a areia Jesus está dizendo para nós as tempestades virão para todos vocês a diferença estará em quem gastou mais tempo aprofundando seus alicerces irmão está na hora de nós mudarmos o nosso conceito de vida nós temos 24 horas o mundo tem 24 horas por dia desde que existe e nos últimos tempos nós não temos tido tempo para os nossos filhos para as nossas esposas para os maridos nós não temos tido tempo para os irmãos para a comunhão entre os santos nós estamos fazendo tudo assim de forma tão corrida estamos construindo tão rápido a edificação está ficando tão sobre a areia que nós não daremos conta quando a tempestade vier de verdade a casa não vai continuar vale a pena às vezes irmãos a gente trabalhar em 3, 2, 3 empregos pastor mas eu quero dar um estilo de vida para a minha família irmão o estilo de vida que a nossa família precisa é um estilo de vida um pouco mais simples que o nosso dinheiro possa pagar e que a nossa presença seja certa lá não adianta trabalhar em 2, 3 empregos e pagar escola particular para os seus filhos se você não consegue sequer parar para poder ver o desenho que ele coloriu você está construindo sobre a areia na sua própria casa porque os seus filhos seguirão os seus passos e quando eles forem embora depois eles não irão para a sua casa almoçar com você aos domingos porque você nunca parou para poder ficar com eles enquanto eles são pequenos eles não dedicarão tempo no futuro também porque o filho vai seguir os passos do pai assim também como o da mãe está na hora da gente pensar pastor mas é porque a gente quer viajar a gente quer ir para Cancun irmão vai para a praia do morro gasta menos mas faz menos dívida e trabalha menos para fazer isso gasta tempo com a sua família invista tempo nisso assim como no senhor eu tenho ficado muito feliz com a minha filha principalmente nesses últimos tempos porque até o vocabulário dela está mudando tudo dentro de casa agora ela oh senhor meu deus glória a deus por isso pai ela já tem um evangeliquez já no seu vocabulário isso é interessante porque ela fica ouvindo aqui da igreja ouvindo os irmãos a gente convive com os irmãos da igreja está visitando está caminhando e ela fica o tempo todo desse jeito tem hora que eu falo alguma coisa com ela ela para e fala assim o amado você está vendo que não é assim amado da minha vida eu fico assim gente é uma crentinha e agora eu tenho que ensinar ela acabar mais fundo ensinar ela como ela vai lidar com a vida o dia que o pai dela não estiver perto ensinar ela a buscar na palavra a solução para os momentos difíceis quando o pai e a mãe não estiverem perto eu tenho que gastar tempo mostrando para ela que o mundo está mudando e que o pai dela é pastor e que se acontecer algum problema e o pai dela for preso ela não pode se desesperar e nem perder a fé porque ela precisa continuar lendo a Bíblia e firme no Senhor eu ensino ela irmãos eu tenho que gastar tempo preparando a minha esposa para o dia que eu não estiver mais com ela eu tenho que gastar tempo apresentando para eles que não existe lugar que possa nos dar segurança se não for no esconderijo do Altíssimo não há lugar que nos dê descanso se não for na sombra do Onipotente a gente precisa gastar tempo irmãos aprofundar gastar mais tempo lendo a Bíblia irmão você vai ver como que a sua percepção de mundo de vivência de peregrinação como que vai mudar tudo na sua Bíblia pastor mas eu não entendo muita coisa então irmão o que você faz vai no Youtube baixa lá a Bíblia escuta a Bíblia escuta vai arrumando casa e ouvindo a Bíblia e vai orando e falando com o Senhor baixar a Bíblia em áudio se você não consegue gravar enquanto você lê então ouve no carro mas não deixe a Bíblia é o que nós precisamos é a ferramenta é onde nós devemos cavar irmãos esses dias nós estávamos conversando em casa e Monique falou comigo assim amor você precisa me ajudar eu falei o que? ela falou você precisa me ajudar a lidar com uma possível perseguição que vai acontecer como é que eu vou ver essa menina nossa o nosso filho ser torturado ser preso como é que eu vou ver isso? e a gente pegou a Bíblia para folhear e perceber como que as provações do presente século as provações desse mundo não podem se comparar às bênçãos do mundo vindouro e eu fui mostrando para ela como que por mais que a gente pense que dure o sofrimento aqui um passo na eternidade é suficiente para que tudo aquilo que eu sofri nessa vida seja esquecido e fique para trás então a gente tem que focar é lá porque essas dificuldades daqui não serão suficientes para poder tirar o nosso ânimo quando nós estivermos com um olhar na eternidade ou no Senhor da eternidade irmãos não está no momento de você desanimar está no momento de você cavar mais fundo não está no momento de você parar está no momento de você melhorar as suas ferramentas e cavar até encontrar a rocha e quando você encontrar a rocha começa a edificar que venham as tempestades no seu casamento na sua vida cristã que venham de todos os lados não importa o lado que virá se a sua casa estiver fundamentada na rocha nenhum vento será suficiente para abalar você nós cantamos tanto isso confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados como é que eu confio em Deus se eu não conheço como é que eu vou confiar em alguém que eu não tenho relacionamento eu só consigo confiar em quem eu me relaciono só com quem eu sento ouço e com quem me ouve e me instrui nem sempre no que eu quero ouvir nem sempre na maioria das vezes não do jeito que eu quero mas ele sempre faz exatamente o que eu preciso mas eu já confio nele irmãos se eu peço ele algo ele diz você não pode ter isso eu já não sou mais aquele menino cheio de birra mas eu quero eu quero eu quero eu digo não se o senhor está dizendo que não então é não mas eu acho que seria bom para mim e ele diz não vai ser hoje vai amanhã também mas semana que vem vai ser um inferno para você Deus sabe exatamente o que nós precisamos irmãos confia nele espera nele e o mais ele fará fique de pé no seu lugar por favor eu queria que nós enquanto orássemos que o pessoal cantasse com a gente mas eu queria que você pensasse na sua vida você tem coragem irmão? quando o senhor me chamou para o ministério Obrigado.